Fala meu amigo, tudo bem com você? Eu sou o Johnny do Carmo, é um prazer enorme estar aqui. Se você ainda não me conhece, então saiba. Eu sou músico e historiador, além de ser um grande fã da boa música ao redor do mundo. E hoje eu vou seguir a sugestão do meu amigo querido, Pavel Suvorov, que mora lá na Rússia, que pediu pra eu reagir a Dina Vélez. Aí Pavel, abraço! E ela tá cantando uma música chamada Mojet Znaid Les. Gente, eu não sei falar Rússia, eu preciso aprender. Mas é isso aí, vamos lá, hein? Sem mais enrolação, Dina Vélez aqui no canal do Johnny do Carmo, hein? Bora lá, hein? Vem reagir comigo! 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 Ela me deixou impressionado com esse agudo, não? Impressionou você também? Então escreve aí pra mim. Belíssima a voz, a Dina Vélez tem. Uma soprano bem aguda. A música apenas começou e já no refrão ela já mostrou pra que que veio. Registro agudíssimo da Dina Vélez. Muito bom, hein? E bom timbre também, né? Porque às vezes a pessoa consegue atingir uma nota aguda, mas fica com um timbre muito ruim, né? Fica com um timbre estranho, desagradável, que não é o caso aqui. Ela tá cantando muito bem. Ela tá cantando muito ruim, né? Normalmente as cantoras soprano que cantam notas agudas, quando bate aquela nota que chega no limite do alcance dela, normalmente as vozes saem um pouco anasaladas. É porque você jogar toda a carga de um agudo só na garganta, você pode se prejudicar. Você pode machucar suas pregas vocais. E pra suavizar um pouco essa carga, esse trabalho, a gente costuma jogar um pouquinho o ar pra sair pelo nariz. Isso alivia um pouco. Mas na música que eu estou ouvindo aqui de Dina Vélez, ela não usa isso. Ela joga tudo no gogó aqui, ó. É na garganta. Tá cantando muito bem e ela não perde timbre. É impressionante isso. Tchau. 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 Não sabe o mar, quantas taisas o небo pode saber e explicar, quantas taisas no mar. Belíssima fotografia nesse vídeo também. Paisagens belíssimas, acredito que sejam da Rússia. Não sei de onde que é, se você souber pode até me contar. E que é lindo esse lugar, né? Muito legal. Eu não sei, infelizmente eu não tenho a letra dessa música em português, assim, nem em inglês eu não achei. Mas eu posso analisar o quê? A voz, a técnica, e nisso ela tá impecável. Ela não perde timbre com agudo. Isso é impressionante, meu amigo. E não sei, infelizmente eu não sei. E não sei, infelizmente eu não sei. E não sei, infelizmente eu não sei. Bem que o meu amigo Pavel, que mora lá em São Petersburgo, me disse que ela tem uma voz divina. Eu concordo. Tá vendo? É assim mesmo, cara. Aqui no canal do Johnny do Carmo, só os melhores músicos têm lugar. É por isso que se você ainda não tá inscrito, você devia se inscrever. Porque aqui não tem essa de artista meia boca não, hein, meu amigo. E é isso aí, meu amigo. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei. Te vejo no próximo vídeo. Fique atento para as novidades do canal do Johnny do Carmo, hein. Fui!